Priorizar o programa de ajuste fiscal. Esta é a ideia do governo federal que está reunindo esforços para aprovar ainda neste ano a proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos públicos do governo. Esta PEC deve ser votada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados na semana que vem. E segundo o relator da proposta, deputado Darcísio Peronde, deve ter a votação concluída na Casa até o final de outubro. Eu devo apresentar o relatório na próxima terça-feira e na quinta-feira aprovar na comissão. E na outra semana já votar no primeiro turno. Nós queremos mandar na última de outubro. E o Senado, o rito é menor e o Senado vota em 30 dias. O Brasil precisa, senão haverá um colapso fiscal. A PEC fixa um limite para as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não pode ser maior que a inflação do ano anterior. Se o projeto for aprovado ainda este ano, já começa a valer em 2017. A proposta é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos e passe por uma revisão no meio do período. Para você não batizar tudo isso, o primeiro passo é dar credibilidade ao governo. E a credibilidade só vai vir se a gente tiver um prazo um pouco mais extensivo. Então eu acho que o prazo de 10 anos, com a revisão para os próximos 10 anos, ele já é salutar, na medida em que eu acho que vai ajudar inclusive o Brasil a fazer orçamento. A proposta não reduz verbas da saúde e da educação. A principal resistência é esse discurso equivocado de que a saúde e a educação vão perder recursos. Não é verdade. Se a economia continuar como está em 2016, no ano que vem, sem a PEC, os recursos que serão investidos, tanto na saúde quanto na educação, serão menores do que em 2016. E com a PEC, esses recursos serão muito maiores do que foi em 2016. Portanto, é apenas uma questão de vencer uma batalha da comunicação. E essa comunicação nós temos que fazer com eficiência.